Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e eu tô trazendo mais um vídeo de rotina. Vocês gostaram bastante do último vídeo de rotina de dois de medicina que eu trouxe, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, me sigam lá nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição. Surgindo aqui pra avisar pra vocês que esse vídeo é uma colab com a minha amiga Agra do canal Agra Studies. A Agra é incrível, vocês não tem ideia, ela faz ITA e ela tem um canal onde ela compartilha toda a rotina dela na faculdade, os cálculos que ela faz. Ela é doidinha da cabeça porque ela é show, ela faz faculdades de exatas, então assim, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui, ela também gravou um vídeo de rotina, vai estar aqui na descrição, assim que vocês terminaram de assistir o meu vídeo, vocês correm aqui pro link da descrição e vai assistir o vídeo dela, beleza? Vocês vão gostar bastante porque ela é demais, então, continuem com o vídeo. E hoje é segunda-feira, agora é sete da manhã, eu já tô pronto pra ir pra aula, e já tá calor, nesse horário já tá calor, então assim, já tô indo com uma manga curta, eu não vou ter nada de laboratório hoje, e hoje eu saio um pouco mais cedo da aula, eu acho que eu saio umas dez e meia, e aí a aula é mais tranquila, eu acho que é saúde coletiva, não lembro, mas eu conto pra vocês quando eu chegar, e é isso, uma boa semana pra todo mundo, e bora lá, porque essa semana tem prova, eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Bora, bora, bora. E eu cheguei da aula, eu consegui ir pra academia, eu tô aqui, ó, todo suado, meu cabelo todo suado, mas eu aproveitei meu tempo pra ir na academia agora na hora do almoço, pra eu não precisar ir durante a tarde, porque daí eu começo a estudar mais cedo, é mais prático pra mim, e agora eu vou almoçar, e hoje eu preciso devolver uns livros na biblioteca que eu tinha emprestado, vou mostrar pra vocês, peraí. São esses dois os livros, Introdução à Biostatística e Imunologia Celular Molecular, que esse aqui é da matéria de Mecanismo de Agressão e Defesa, e a gente pode ficar com os livros da biblioteca até três semanas, né, você vai renovar por três semanas, aí quando acaba essas três semanas, você precisa ir lá devolver, mas eu acho que vou renovar eles de novo, então eu vou levar lá pro cara da biblioteca pra ele renovar pra mim, pra eu poder ficar mais três semanas, entendeu? Porque a prova dessa matéria é segunda-feira e essa daqui duas semanas, então é bom ficar com o livro até a data da prova, sabe? E aí eu vou devolver, vou levar agora, e eu pretendo trazer de volta, vamos ver se eu consigo. Oi, galerinha, eu já cheguei da aula, eu tô me organizando aqui pra começar a estudar de novo, né, porque a gente tem que estudar, e eu imprimi aqui essa tabelinha hoje que eu tive na aula de Sistema de Informação e Saúde, e aí tem uma tabela que diferencia cada sistema, tem o SIM, SINASP, SINAN, CH, CA e CIAB, e aí cada um tem a sua especificidade, opa, tudo bom, cada um tem a sua unidade de referência, os seus principais indicadores, enfim, eles são características, cada um tem suas características, é isso que eu queria dizer pra vocês, e aí eu vou colocar na minha cortiça ali, porque fica mais fácil, aí eu já fico observando e isso vai cair na prova, então eu já fico memorizando de olhar pregado na cortiça, vou fazer isso agora. A outra matéria que eu tive hoje foi Mecanismos Gerais do Processo Inflamatório, e por motivos de falta de tempo, eu imprimi minha anotação que eu fiz na aula, e coloquei no meu caderno inteligente, pra quem não sabe, o caderno inteligente, além das folhas pautadas, também tem as folhas lisas, que você pode usar pra imprimir na sua impressora, e fica assim, sensacional, e eu tenho um cupom de desconto lá no site deles, é FelipeCI, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem direto pro site, beleza? Ignorem isso aqui, que é um parafuso que tem na minha mesa, eu tenho que colocar esse coisinho aqui, olha, tem vários assim, que é uma mesa meio improvisada, que foi feita, eu tinha que colocar assim, mas eu perdi isso aqui, aí ele fica esse negócio feio aqui, mas ignorem. E aí eu vou grifar o resumo pra relembrar do que foi dado hoje, e eu vou usar essa marca de preço aqui, pastel da New Pen azul. Então agora eu vou estudar essa matéria aqui, que eu aprendi hoje. Eu já terminei o que eu tinha que fazer, estudar a matéria de hoje, e agora eu vou dar mais uma revisada pra matéria da prova de quarta, e agora eu vim aqui na minha cama, e eu trouxe minha prancheta, essa prancheta aqui é ótima, eu consigo colocar as folhas, aqui estão todos os meus resumos e os casos, e eu também tô com o meu caderno inteligente aqui, que tem os outros resumos que eu também preciso estudar, e eu tô aqui na minha cama pra mudar um pouquinho o meu cantinho de estudos, mudar o jeito de estudar, e eu vou revisar, e eu tô, além do que eu já tinha grifado, agora eu tô fazendo com lápis, o que eu preciso relembrar, o que é importante pra eu saber, e eu vou continuar estudando por aqui, e eu vou atualizando vocês, beleza? Então, por enquanto, é isso que eu tô fazendo. Gente, tô aqui com a luz do iPad pra dizer que agora é 11h40 da noite, e eu parei de estudar, né, porque, eita que apagou tudo. Deu a hora, já, eu tava cansado, tô naquele momento que eu não tava entrando mais ela na minha cabeça, então eu vou dormir, e amanhã eu volto falar com vocês, beleza? Boa noite, tchau, tchau. Bom dia, gente, hoje é terça-feira, eu já tô pronto pra ir pra aula, eu tô com pouco de sono, acho que eu vou tomar um cafezinho pra dar uma animada, porque eu tô meio desanimado, e por causa do sono, eu dormi pouco, né, eu fui dormir meio que tarde, e hoje eu vou ter aula agora de manhã de bioquímica, eu acho, e a minha prova já é amanhã, então hoje é o meu último dia pra revisar a matéria da prova, e vou trazer vocês comigo, eu tô um pouco nervoso com essa prova, mas tá tudo certo, e eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo hoje, beleza? Tá, né, porque é bom, e é café preto mesmo, é bem gostoso, eu tenho a máquina, e fica tipo um café expresso, e hoje eu vou levar a minha ala, como sempre, essa torradinha aqui, que é a Magic Toast, ela é integral, e ela é bem gostosa, porque ela tem baixa caloria, ela é bem gostosinha pra comer, e eu tô levando esse patê aqui de frango que eu fiz ontem, olha, pra comer com a torradinha, e vai ficar bem gostoso. Já cheguei da aula, e hoje meu almoço é bife, arroz com legumes e farofa, eu adoro arroz com legumes, dá um gosto muito bom, e agora eu vou comer, porque eu já tô com muita fome. Tô aqui aproveitando pra dar mais uma revisada agora, na hora do almoço, quando eu tô com tempo de sobra, e eu tô usando muito essa lapiseira aqui da Stedler, ela é 07, ela é micro, micro 07, eu tô dando uma revisada, eu tô estudando esse caso clínico de glicólise, e a minha prova já é amanhã, então me desejem boa sorte. Eu já cheguei da aula, e eu tô dando uma das minhas últimas revisadas, e eu tô revisando glicólise, e aí eu escrevi todo o ciclo nessa folha sulfite, e deixei em azul o nome dos compostos, e em amarelo o nome das enzimas que provocam, que causam essa transformação de descomposto pra esse, descomposto pra esse, e aí eu tô lendo e repetindo pra mim mesmo, como se eu estivesse explicando pra alguém, mas explicando pra mim mesmo, pra eu poder memorizar, porque a gente precisa saber todo esse ciclo pra prova, e não é nem um pouco fácil, né, então, e aí meu resuminho também tá aqui me acompanhando, que aí tem a descrição do que acontece certinho, e agora eu vou continuar na revisão, eu vou dar uma revisada na regulação, aí depois tem a glicose e a anaeróbia, e aí tem o metabolismo da galactose, e depois eu vou dar mais uma revisada em genética por último, mas espero que dê tudo certo, porque não tá fácil, mas se Deus quiser, eu vou conseguir bem nessa prova, e aí quando sair a nota, quando eu descobrir quanto eu tirei, eu conto pra vocês, beleza? Bom dia, gente, hoje é quarta-feira, e hoje a tarde vai ser a minha prova, que eu tanto falei dela pra vocês, e ontem eu estudei até umas 11 e pouco, mais ou menos, eu não fiquei, não madruguei, porque eu já tinha estudado bastante, e aí hoje na hora do almoço eu só dou mais uma revisada, uma última revisada, mas assim, espero que dê tudo certo, porque eu meio que sei a matéria, mas tenho medo na hora da prova, mas eu conto pra vocês depois como foi, se eu acho que eu fui bem, se eu acho que eu não fui, como foi a prova, e é isso, então bora pra aula, porque ainda tem aula antes da prova. E aí, gente, agora já tá de noite, e eu já fiz minha prova, né, a prova foi à tarde, e eu não sei nem o que dizer daquela prova, eu confesso que eu achei um pouco difícil, eu tava sabendo a matéria, mas a maneira como os professores abordaram o conteúdo foi um pouco difícil, tava bem complicado, não foi só eu que achei isso, aí as questões abertas estavam mais difíceis, as questões de assinalar a X estavam mais tranquilas, mas assim que sair a nota eu conto pra vocês como que eu fui, e aí hoje eu acho que eu não vou estudar, eu só vou imprimir algumas coisas, porque amanhã eu vou ter um simulado de prova prática, que é na semana que vem, e eu vou imprimir umas coisas, eu acho que eu nem vou aparecer mais por aqui hoje, mas amanhã eu apareço pra contar como foi o simulado, e é isso, só queria contar pra vocês o que eu tinha achado da prova, agora eu vou comer alguma coisa e vou descansar. Deixa eu mostrar pra vocês tudo o que eu imprimi, eu imprimi um roteiro de prática de anatomia que uma amiga me mandou algumas imagens do que a gente tá vendo do cardio, né, aí a gente precisa saber as cavidades do coração, aí tem essas aqui, e essas aqui é um coração sintético, né, claro, e todos os nomes das estruturas que a gente precisa saber, a nato tá mais de boa, agora isso, a gente tem que saber tudo isso, e assim, eu imprimi esse aqui sobre os leucócitos, que tem todos esses, e aí, olha, tem várias coisas, e gente, isso é muito difícil, olha isso, porque, tipo, é muito parecido as coisas, meio que não tem cor, e isso aqui é as fotos que um amigo meu tira do celular dele, ele manda pra gente, e eu imprimi, esse meu amigo é o máximo, sério, olha isso que ele faz, tenho amigos que façam isso pra vocês, porque ajuda muito, porque geralmente no microscópio eu nunca consigo enxergar, então com a foto facilita um pouco mais, e minha cama é que tá suja, que eu tava comendo aqui, deixa eu tirar essa baguncinha aqui, mas relevem. Oi, galerinha, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, e agora eu tô na hora do almoço, eu acabei de tomar um banho, e hoje de manhã a gente teve simulado da prova prática de anatomia e de histologia, porque na semana que vem a gente vai ter a prova de fato, hoje foi só um simulado, e eu achava que eu tava pior em histo do que em anato, mas hoje eu descobri que eu tô relativo, como que fala? Tô no nível bom em histo, e eu tô no nível muito ruim em anato, então eu aproveitei, quando acabou o simulado, eu mostrei pra vocês, acho que um trechinho, eu fiquei no laboratório de anato estudando, porque a gente tá tendo coração, a gente tá vendo o card, tem que saber todos os vasos, todas as estruturas do coração, então eu aproveitei esse momento pra ficar no laboratório, porque eles liberaram a gente, aí quem quisesse ir embora podia ir, quem quisesse ficar, eu optei por ficar, e agora eu já tô sabendo basicamente tudo, aí na semana que vem, antes da prova prática, eu vou pro laboratório pra dar mais uma revisada, e é isso, eu vou apresentar vocês, e agora tá aí, eu acho que... Vai ter também vídeo estatístico, que é uma matéria chata, pura matemática, eu tô sofrendo bastante, não sei o que vai ser de mim na prova de biostatística, mas enfim, se você também tem aula de biostatística, me conta aqui o que você acha, como que você sobrevive a essa matéria, beleza? Então agora, bora dar uma descansada, né, porque ainda não tá na hora de ir pra aula, e aí eu vou pra aula, e quando eu chegar eu converso com vocês. Cheguei da aula, eu tava aqui organizando o meu planner, e agora eu vou começar a revisar a matéria da prova de segunda, que vai cair microbiota, sistema imune também cai, órgãos linfóides, anatomia do sistema imune, hematopoiesse, que eu imprimi isso daqui, eita, que eu tirei a folha sem querer, o que mais que vai cair? Imunidade inata, e por último, o mecanismo gerado de processo inflamatório, que eu já estudei essa semana, que foi dado, mas agora eu vou revisar tudo, porque a prova já tá estudando, então eu vou revisar toda a matéria. A gente não consegue gravar tudo, eu tô fazendo, escrevendo aqui, tipo, algumas palavras-chave, do que é mais importante, de cada resumo. Então eu tô fazendo, meio que um resumo do resumo, pra me ajudar a memorizar melhor ainda, então eu já tô na segunda, quase terminando o segundo, acho que são seis matérias, e eu quero fazer até eu aguentar, agora não é nem nove horas ainda, então eu vou estudar bastante hoje. E eu não filmei o dia de hoje pra vocês, mas eu terminei de estudar a matéria da prova de segunda, hoje é sexta, né, que eu tava, eu comecei a estudar ontem, hoje eu terminei de fazer esses resuminhos que eu falei pra vocês, que eu tava escrevendo algumas palavras-chave, inclusive ele tem que dar um post-it que não coube, e deu bastante coisa, bastante conteúdo, eu achei que não era tanto assim, e deu bastante coisa, mas eu vou encerrar o vlog por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.